Deixa eu contar uma coisa maravilhosa pra você, esses dias atrás eu recebi um feedback de uma aluna aqui do YouTube, ela me chamou lá no Insta, me mandou várias fotos e uma mensagem muito linda, que ela teve uma renda extra com o macramê e ela recebeu um pedido com mais de 80 unidades de um porta-óculos que eu ensinei aqui no canal, que é aquele com franja. E ao ler a mensagem dela eu fiquei muito feliz, ajudando as pessoas, tendo uma renda com o macramê, ela também ficou muito feliz com o resultado que teve e eu tenho certeza que ela tá fazendo muitas peças lindas agora, ela acompanhou muito vídeo aqui do YouTube e tá aprendendo aqui comigo e com outras pessoas também. Então com isso eu trouxe mais um modelinho de porta-óculos pra você e hoje eu trouxe esse modelo aqui, que é sem franja, pra você tá aprendendo comigo. Então bora lá pro passo a passo. Olá, eu sou a Thalia, artesã e instrutora da Vice Macramê e pra gente fazer o porta-óculos, eu usei o barbante 24 fios da Euro Roma, cortei 16 fios medindo 1,60m e mais um fio de 1m. É só isso que a gente vai usar pra fazer esse modelinho de porta-óculos. Então pega os seus cordões e vem comigo. Beleza, já tá todos os fios aqui cortados, eu vou posicionar esse fio de 1m aqui em cima. Vou utilizar essa cortiça pra prender com alfinete, que fica mais fácil. Mas você pode tá utilizando também fita adesiva ou fazer ele suspenso numa arara, né? Você coloca penduradinho lá ou amarrado numa cavilha. Então aqui eu vou mais ou menos encontrar o meio do meu fio. E aqui eu vou começar a colocar esses outros fiozinhos com nó de laçada. Então eu vou prender ele aqui, pra fixar em cima da mesa, pra eu conseguir prender esses outros fios. E aqui eu vou colocando os outros fiozinhos. Então eu vou pegar um fio de 1,60m, encontro o meio. Passo esse meio aqui por baixo, desse fio que a gente separou. Venho com ele aqui por cima e pego os dois fios e jogo aqui pro lado da frente, fazendo nó de laçada. E deixo juntinho aqui. E vou fazer essa mesma coisa aqui com todos os outros fios. Vou unir, encontrar o meio, passo por baixo, venho aqui por cima e pego os dois fios aqui na frente. Ajusto, coloco aqui pertinho desse outro. E vou fazer isso. 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 Então, aqui eu já prendi 15 fios e vou prender o último aqui nesse outro lado. Aí eu venho aqui, ó, vou soltar o alfinete. E vou ajustar já esses nó de laçada, deixando ele bem certinho. E acrescento aqui o último. Perfeito. Depois que eu fiz isso, antes da gente fechar, eu já vou começar fazendo aqui a minha primeira fila de nó quadrado. vou fixar o alfinete. Vou pegar os dois primeiros fios aqui, ó, do lado esquerdo e faço nó quadrado. Tenho dois, pra fazer o nó quadrado, né? Tenho dois aqui nas laterais, um no centro. Passo esse fiozinho aqui do lado direito por cima dos dois fios centrais. O fio do lado esquerdo, eu passo ele por cima desse fio que cruzou, envolvo ele aqui por trás dos fios do centro e saio dentro dessa voltinha. E vou ajustar aqui em cima. E agora, pra fechar o nó quadrado, eu vou repetir esse mesmo processo aqui pro outro lado. Então, pego o fio do lado esquerdo, passo por cima dos fios centrais. O fio do lado direito, eu passo por cima desse que cruzou, envolvo aqui por trás e saio dentro da voltinha e ajusto. Aqui, ó, tá feito o primeiro nó quadrado. Então, a gente vai fazer dessa forma. Pego os próximos quatro fios e vou repetir o processo fazendo um nó quadrado também. Começando sempre pelo lado direito, né, que a gente começou aqui também. Então, eu começo com o fio do lado direito por cima primeiro, depois o do lado esquerdo. Mais quatro fios, começo com o fio do lado direito por cima e o fio do lado esquerdo vem depois, na segunda volta, pra gente fechar o nó. Tchau. 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 E aqui, os últimos quatro fios. Dessa lateral, também vou fazer o nó quadrado. Beleza, já fiz aqui a primeira fila de nó quadrados, deu um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui vai ficar quatro nós quadrados pra cada lado. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou começar a unir aqui embaixo. Na segunda fila, eu vou unir esses dois lados aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou começar... Antes da gente fechar, eu vou fazer primeiro essa parte aqui desse segundo nó, pra depois a gente fechar aqui as laterais, tá? Só pra vocês saberem. Então, é quatro nós pra cada lado. Mas, por enquanto, você pode deixar aberto assim, e continuar preso em cima da mesa. E agora, a gente vai fazer um outro detalhe aqui no meio. E pra fazer esse detalhe é bem simples, ó. Eu vou separar aqui nessa lateral esses dois fios, e nessa outra lateral aqui do lado direito, também separo esses dois fios. Porque esses dois fios aqui que eu tô separando de cada lado, quando eu fechar, eu vou unir eles, que vai ficar quatro fios. Então, eu vou pegar aqui, ó, os quatro fios do lado esquerdo. Ó, eu tenho quatro fios aqui. Dois fios desse nó, e dois fios do nó aqui do lado. E agora, eu vou fazer a trama e vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu posso fixar bem, antes de começar. Então, aqui, ó, eu separei quatro fios, deixei dois fiozinhos aqui nessa lateral, tá? Desse primeiro nó, peguei quatro, dois de cada fio, dois de cada nó, né? E aqui, eu vou fazer o festonê. Então, aqui, ó, desses quatro fios, os dois do centro, eu vou pegar o fiozinho aqui do lado direito, e vim fazendo o festonê em cima desses dois fios. Lembrando que o guia vem sempre por cima. Então, eu passo o guia aqui por cima desses dois fiozinhos, pego o primeiro fio que vem aqui na sequência, envolvo ele aqui por cima, e aqui por dentro. E vou ajustar aqui próximo do nó quadrado. Ó, dessa forma. E pra finalizar o nó festonê, a gente tem que dar duas voltinhas com o mesmo fio no guia. Então, ó, mais uma vez, passo por cima, envolvo, e saio aqui por dentro. E ajusto. Pego o próximo fio e repito o processo, a mesma coisa. Beleza, fiz, então, o festonê com esses dois fios. Agora, aquele primeiro fiozinho que a gente fez o festonê, eu vou trazer ele aqui pro lado direito e fazer o festonê com esse outro fiozinho que ficou sobrando aqui dos quatro fios. e trago aqui pro lado direito. Ó, e ficou dessa forma. Deixa eu só desmanchar aqui e apertar um pouquinho mais esse nó. E ficou assim. Agora, a gente vai fechar esse nosso mini losango aqui, né, também chamado de diamante. Então, agora, eu vou pegar o fio aqui do lado direito, ó, vou fazer um festonê com esse fio, vindo aqui pro centro. E com esse outro fiozinho guia aqui do lado esquerdo, a mesma coisa. Faço o festonê com aquele fiozinho ali do centro também. E pra fechar, né, aqui ficou os dois guias, eu vou pegar o fio do lado esquerdo, passar por cima do fio do lado direito, e fecho aqui esse nosso diamante. Pego os próximos quatro fios e repito o processo. Mesma coisa que a gente fez aqui, vamos fazer aqui, sempre intercalando, né, agora, ó, peguei dois fiozinhos que sobrou desse nó aqui da lateral, e mais dois fios desse nó aqui do lado. Como eu comecei com o fio do lado direito, por cima sendo o guia, fazendo o festonê com esses dois, eu faço a mesma coisa aqui no lado também. Ó, o primeiro, trago aqui pro lado direito, e faço o festonê com esse que ficou sobrando. E agora, eu vou fechar o festonê aqui, formando esse desenho. Então, eu pego o fio do lado direito, por cima, faço o festonê com um desses fios do centro, sempre ajustando aqui, ó, um festonê no ladinho do outro, e esse guia aqui do lado esquerdo, faço o festonê com esse que ficou sobrando aqui do centro. Pra fechar, mesma coisa, ó, passo o fio do lado direito por cima do fio do lado... O fio do lado esquerdo, na verdade, por cima do fio do lado direito, né, assim, e faço um festonê com eles. Ficou dessa forma. Só repetir o processo agora aqui do lado. Mais quatro fios, dois de cada nó. E, assim, o fio do lado direito. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 lado. Sempre intercalando, ó. Tá vendo, ó? Peguei dois fios daqui e dois fios desse diamante aqui do lado. E vou prender aqui em cima, pra ficar bem firme, pra eu conseguir fazer a peça. E aqui é a mesma coisa, ó. Pega o fio do lado, tenho quatro fios, né? Dois pra cada lado. O fio aqui tá aqui no lado dos dois, daqui do lado direito, eu pego do meio. Trago fazendo o festonê aqui em cima dos dois, do lado esquerdo. A mesma coisa que a gente fez aí em cima, nós vamos repetir aqui embaixo. E esse aqui que eu fiz o primeiro festonê, eu faço um festonê aqui pro lado, descendo aqui pro lado direito. Fiz já essa casinha aqui em cima, e agora eu vou fechar o losango, ó. Pego esse fio, faço um festonê com o fio aqui do meio. E aqui do lado esquerdo também. Faço com esse fio aqui do meio, e pra fechar, passo por cima desse guia aqui do lado direito, e faço o festonê. Olha como que ele ficou. Ficou assim. E agora eu vou continuar aqui no lado a mesma coisa. Vou prender aqui agora com todos os fios no lado de baixo, que eu vou dando sequência já... Com esses nós. Aqui você toma cuidado só, né, quando você tá... Tá todos os fios aqui no lado de baixo, pra você pegar sempre os fios de cima aqui, ó. Então, não vai pegar os fiozinhos que estão aqui embaixo, tá? Pega sempre os de cima pra você fazer esse diamante. Pra você não se perder, depois tem que desmanchar a peça. Então, eu peguei mais quatro fios, dois esses diamantes, mais dois esse aqui do lado, e repito o processo. E repito o processo. Mais quatro fios aqui no lado, dois fios de cada diamante, ó. Intercalando, e repito o processo, pra formar outro diamante aqui embaixo. Se você tá gostando de aprender, como eu sempre peço aqui no canal, deixa um like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Se você quer aprender uma outra peça também, comenta. Se você quer aprender um outro modelo de porta-óculos, comenta aqui também. Inclusive, já tem um aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. E também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra quem quer assistir. Ele é todo feito com nó quadrado, tem franges e ficou um modelo bem bonito. Então, é outra opção aí, pra quem quer aprender, pra fazer pra venda, pra dar de presente aí, pras pessoas que gostam, pra ter uma renda com macramê, né? Você pode fazer vários, aí tá vendendo. Bom, já fiz mais uma aqui. Pego mais quatro aqui do lado, e já vou fazer de novo. Pego mais quatro aqui do lado, e já vou fazer de novo. Aqui eu já preenchi esse lado, vou virar, pra terminar aqui esse outro lado agora, com os diamantes. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.